Salve, salve galera do canal Pop Trip! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui contemplando esta bela fonte imperial construída em 1847 aqui em Santo Antônio da Patrulha. E agora galera, a gente vai seguir nosso passeio. Vai ser no município de Caraá, aproximadamente 10 km daqui de onde a gente está. Vou encontrar a minha família lá na casinha que a gente tem na beira do rio. E vamos comemorar o aniversário do meu avô. E vou mostrar para vocês aí uma paisagem top galera. É no meio de um vale de montanhas e tem aí próximo a nascente do rio dos Sinos. Então a gente vai poder contemplar aí belas paisagens. E eu vou levar vocês junto comigo, hein. Tomei um calorão agora para subir essa escada. Estou com essa roupa aqui que ela é quente. Então vamos em direção ao município de Caraá. Vamos até lá que eu vou mostrar para vocês aí belas paisagens. Está aí a fonte imperial. Agora eu vou sair aqui nessa ruazinha aqui que é bem antiga também. Bem legal essa parque histórica aqui da cidade. E a gente está bem alto. Dá para ver os morros lá embaixo. Vamos começar a descer o morro agora. Se liga no visual galera. Caraá, essa região aqui é muito top. Olha a altitude que a gente está. Esses valesão gigante. Muito bonito aqui. Essa estradinha aqui por um bom tempo era chão batido. Era bem ruim mesmo. Agora eles asfaltaram. Está top o lugar aqui. Olha que visual maravilhoso. Natureza dando um espetáculo aqui. Vai percorrer em torno de 10 quilômetros até o município de Caraá. Saindo de Santo Antônio da Patrulha. Olha que massa essa visão. Muito bonito. A região aqui é fantástica. Belas paisagens. Olha que a pontezinha é um por vez. Aí o ninho passou. Agora é minha vez. Pontezinha estreita. Estradinha é bem sinuosa. Tem que ter bastante cuidado. Bastante atenção. O dia está simplesmente maravilhoso. Olha o céu bem azulzinho. Temperatura está boa. Está agradável. Está marcando 18 graus. No termômetro da Pop. Agora, galera, estou indo em direção à casinha que a minha família tem na beira do rio. Não é bem na beira do rio, mas é a poucos metros do rio. Estamos indo lá para comemorar o aniversário do meu avô. E nesse percurso vou poder mostrar para vocês lugares top. Vou ir pertinho do rio lá para mostrar para vocês o lugar é show de bola. Pena que está frio agora para poder tomar um banho de rio. Mas no verão com certeza a gente vai retornar e eu vou mostrar para vocês. O lugar é show. É muito massa. Essa rota aqui tem bastante atrativos turísticos. Essa estradinha aqui vai em direção à nascente do rio dos Sinos. A descida é bem forte. É uma ladeira bem forte aqui. Que visual, hein? É uma ladeira bem forte. Segundo a placa ali, diz que aqui é litoral norte gaúcho, né? Faz parte do litoral. A gente está bem próximo da praia mesmo, né? É só essa serra aqui que divide, né? Essa região da praia. O asfalto acabou e começou esse calçamento aqui de pavé-s. Já estamos no município de Caraá. Vamos passar pelo centrinho da cidade, bem pequenininho. Aí, ó, centrinho do cara. E a clássica, eu amo o nome da cidade. Quase todas as cidades têm aquilo ali, né? Eu, o coraçãozinho e o nome da cidade. Aqui, vamos cruzar já por cima aqui de um trechinho do rio. Tem bastante obra aqui na cidadezinha. Olha o tamanho da subida que a gente vai pegar. Dá uma embaladinha pra subir. E aqui é a prefeitura do município de Caraá. Aqui tem que ter mais atenção. Aqui é bastante saibro, ó. Não dá pra ir com muita vontade no freio, que não escorrega. Mas uma coisa eu vou dizer pra vocês. Esse freio Kombi Brake aqui, que é freio combinado, ajudou bastante, hein, pessoal? Porque eu já tive moto com freio a tambor e não tinha esse freio combinado, que se tu apertasse um pouquinho demais o freio da frente, era chão, com certeza. E olha que legal, pessoal. Eles vão botar toda essa estrada, eles vão botar esse pavimento aí, ó. Esse pavé-s. Que aqui no verão, isso aqui, esse chão batido aqui, faz uma poeirama braba, hein? Vocês não têm noção. Se tu vem com uma roupa preta, tu sai marrom de tanta poeira. Vai ficar bem legal. É o desenvolvimento chegando no interior, né? Já estamos pertinho, já da... Pertinho da casa dos meus avós, né? A casinha pertinho do rio. Tenho certeza que vocês vão gostar do lugar. Bem bacana. Seguindo essa estradinha, vai lá na nascente do Rio dos Sinos. Dá mais uns... uns 20 km pra frente. Mas é um passeio que eu recomendo muito aí pro pessoal. E ainda pretendo trazer aqui pro canal, né? Um passeio até a nascente do Rio dos Sinos, hein, galera? Tem certeza que muita gente aí ia curtir esse passeio, esse lugar, hein? Vale a pena. Paisagem aqui é muito, muito top. Ó o poeirão que eu tava falando pra vocês. É inevitável. Não tem o que fazer. Estamos chegando, pessoal. Aqui nessa ruazinha que nós entramos, ó. Saímos aqui da estrada principal. Como eles estão... Estão pra fazer a pavimentação ali na principal, eles andaram mexendo aqui, porque o trânsito vai ser todo desviado pra cá. Então vamos... Quero mostrar pra vocês ali a entrada do rio. Vamos ver se a moto vai ali. Olha aí, galera. A água é bem clarinha, azulzinho, bem clarinho, ó. Olha que top. Será que a moto atravessa aqui? Escorrega bastante. Molhei o pé, mas a bota é de couro, então a água não passou, ainda bem. Mas ali, com certeza, a moto não atravessa, porque é fundo ali. A questão agora é sair daqui, né, galera? Se liga nesse lugar, galera. Parece fácil andar aqui, ó. Porque é rasinho, mas essa pedra aqui, ela tem um limo. A moto fica patinando um monte, não tem como andar. Olha ali, eu botei a moto ali no rasinho, mas mesmo assim, pessoal, não é fácil de andar. Aqui é o rio dos sinos, ó. Olha como a água é limpa aqui, galera. Nem parece a mesma água que a gente vê lá em São Leopoldo, que lá já é poluído. Aqui é próximo à nascente. Então a água aqui é bem limpa, olha só. O lugar aqui é fantástico. E a casinha, logo adiante aqui, a gente vai pegar a estrada e já vamos chegar na casinha e eu vou mostrar pra vocês. Agora eu tô saindo aqui do rio, vou até ali a casinha, vou deixar a moto ali, vem aí pra dar mais uma explorada. Chegando a poucos metros, e já chegamos na beira do rio, ali da casinha até a beira do rio. Aí, ó. Aqui é a nossa pousada de verão. Alá, família! Toca ali na casinha. Agora estamos fazendo uma caminhada até o rio novamente. Eles andaram alargando aqui essa estradinha, ela era, passava praticamente quase um carro só aqui. Agora eles alargaram porque eles vão começar a pavimentar a principal ali, então eles vão desviar o fluxo todo por essa rua aqui. por isso eles fizeram esse alargamento aqui, que o mato vinha até aqui, ó, galera. Então agora aqui virou uma via principal, vamos dizer assim, até eles concluírem a obra lá. Então vamos ali agora na beira do rio. Vamos mostrar para vocês a natureza. Agora aqui a gente vai acessar a trilhazinha. e vai ali para a beira do rio. Falou, juneca. E aí, já planejou como é que vai ser a represa no ano no verão? Já botei a primeira pedra. Ó, isso aí inaugurou já. Vou mostrar ali um pouco mais do rio. no verão a gente vai retornar aqui para tomar uns banhos. Olha como a água é limpa aqui, ó. Agora vai, essa aqui, ó. Essa foi boa. é isso aí, galera. Nosso link vai ficando por aqui, aqui no rio dos Sinos. não esqueça de se inscrever no canal, deixe um comentário, curta o vídeo que ajuda o Pop Trip a chegar cada vez mais longe. Certo? Valeu! obviously. Não esqueça de agradecer a fazer isso aí. E aí tchau! 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 Tchau!